Para você estar mudando o nome do seu canal do YouTube pelo celular, basta você abrir o seu aplicativo YouTube. Após isso, você vai clicar no canto direito superior da tela do seu dispositivo, aí onde tem a foto do seu perfil. Lembrando que você tem que estar logado aí na sua conta, na conta que você usa para entrar no seu canal do YouTube. E logo após isso, você vai clicar aqui em seu canal. Clicou em seu canal, você vai clicar na opção editar canal. E logo em seguida, você vai ver aqui o nome do seu canal em cima e um lápis do lado. Você clica nesse lápis e aí você já pode editar e logo em seguida clicar em OK para estar salvando o novo nome do seu canal do YouTube. Então é dessa forma que você vai conseguir mudar o nome do seu canal do YouTube. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.